Olá, tudo bem? Hoje pela manhã houve um grande incêndio na loja da Ava em Vitória da Conquista na Bahia. Ainda não há informações concretas sobre a causa do incidente, há alguns relatos de criminal, porém, não é possível confirmar já que as autoridades ainda vão investigar as causas. Veja os vídeos surpreendentes após a vinheta. Ava em Vitória da Conquista E os bombeiros não chegam, bombeiro de Conquista precisa tomar, fazer treinamento, uma série de coisas, tá complicado no bombeiro de Conquista. Antes de prosseguir com o vídeo, quero lhe fazer um convite especial. Se inscreva no canal, sim, por favor. Ah, não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim, o YouTube avisará quando este ótimo canal liberar um novo conteúdo. Deixe seu like, ele ajuda e muito no engajamento e me dá mais ânimo para fazer mais vídeos como este. Rapaz, é tristíssimo. O fogo tá pegando muito rápido. Muito rápido. Começou agora, um pouquinho ali atrás, ó. Já espalhou aqui pra frente. Olha como é que tá a situação da Juracir Magalhães. É triste isso, viu? Mais uma cena assim, repete Vitória da Conquista. Muito triste. E aí, o que você achou? Comente, quero saber o que achou. Muito obrigado por estar aqui. Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Até mais. E aí, o que você achou?